Olá, pessoal! Hoje, segunda-feira, estamos juntos novamente, né? Como sempre, senti saudade, né? E vocês? Como foi sábado? Como foi domingo? Se divertiram? Jogaram amarelinha com a família? Gostaram da atividade da semana passada? Espero que tenham gostado, porque pra essa semana nós vamos fazer artesanato. E artesanato requer bastante atenção, bastante criatividade, alguns materiais simples, mas a gente vai precisar. E também, a professora pesquisou várias coisas sobre o artesanato, porque eu achei bem importante trazer pra vocês esse conhecimento do que a gente tá fazendo, né? Porque, além da gente estar desenvolvendo, estimulando nossa criatividade, a gente tá aprendendo coisas que a gente não sabia, né? Então, onde veio o artesanato? Quem são as pessoas que, na antiguidade, já usavam artesanato? Hoje, muitas pessoas que sobrevivem de artesanato, e o artesanato é nada mais que criatividade. O artesanato vem da arte. E a arte é criar, é aprender a cada dia. Então, sejam bem-vindos nessa semana, que essa semana seja iluminada de coisas boas, que os nossos aniversariantes dessa semana sejam... Dessa semana só não, né, gente? Do mês de julho todo, porque hoje é dia 13, teve alunos que já fizeram aniversário e tem alguns que vão fazer ainda, né? Então, a professora Jaqueta, os parabéns, né? Tivemos a Luana, o Vinícius, o Tiago. Se tiver mais alguém, sinta-se abraçados pela professora Simone, tá? Então, é com muito carinho que eu vou iniciar a aula do dia 13, desculpa, de segunda-feira. Vamos lá para o nosso calendário? Hoje é dia 13 de julho, segunda-feira. Como a professora estava dizendo para vocês, nós vamos falar sobre artesanato. E nós também vamos desenvolver o artesanato. O artesanato, ele veio já de alguma antiguidade, de muito tempo. O artesanato surgiu... Vocês sabem como surgiu o artesanato? Alguém contou para vocês? E se ninguém contou, eu vou contar. Eu pesquisei e fiz um básico. E essa semana, cada dia dessa semana, eu vou trazer para vocês uma novidade. Uma novidade, uma curiosidade, coisas que é histórico, né? Porque o artesanato, ele é uma história, ele vem lá dos índios, né? Lá de trás, lá dos primeiros imigrantes do Brasil. Então, ele já vem há muito tempo. Sempre aperfeiçoando a cada dia, de diversas modalidades, né? Então, o artesanato, pessoal, é uma técnica natural, utilizada para produzir objetos feitos a partir de matéria-prima. O que é matéria-prima? A matéria-prima é algo que ainda não foi transformado. Ó, esse rolinho de papel higiênico é tipo matéria-prima, né? Claro que ele veio do papel, ele foi feito um rolinho. Mas é desse rolinho, que é um reciclado, que nós vamos fazer um artesanato. Então, considera-se artesanato todo trabalho manual. O que é trabalho manual? Tudo que é feito com as minhas mãos. Tudo que é manual, visão, que eu faço, que eu transformo, é um artesanato. E vocês são muito bons nisso. Já me provaram, né? Porque quantos artesanatos a gente não fez no ano passado. Estávamos fazendo no começo do ano, lá na escola e agora nas aulas online com a professora, né? Então, o artesanato, onde ele tem mais força, é 80% foi fruto de transformação da matéria. Da matéria-prima do próprio artesão. O artesão é quem está transformando essa matéria em artesanato. Um fato interessante sobre o artesanato, que é normalmente esse produto, reflete-se na relação dos artesãos. Este artesão, que a professora estava se referindo, ele é um profissional e ele é considerado um artista, porque é o meio que ele faz a transformação. E esse artista, os seus produtos são verdadeiras obras de arte. A professora hoje passou um pouco sobre o artesanato para vocês, da onde é que ele surgiu, né? Ele veio da matéria-prima, ele é transformado por um artesão e se transforma numa verdadeira obra-prima. Então, a professora colocou aqui o nosso painel. Então, é importante saber, esse é o nosso tema, é importante saber. Então, cada dia dessa semana, até quinta-feira, nós vamos anotar. Então, a professora achou bem importante nós anotarmos o que a gente aprendeu hoje, que o artesanato é uma verdadeira obra de arte, né? E quem transforma é o artesão. Ele que transforma o artesanato. Então, ele é bem importante para nós, né? Então, vamos anotar aqui com a professora, olha lá. Artesanato. Se transforma em verdadeiras Obra de arte. Né? Então, nossa segunda-feira ficou marcado, artesanato, opa, é um o aqui, professora. Artesanato, verdadeiras obras de arte. Certo? Então, agora, pessoal, a professora preparou para vocês, que nós vamos fazer nesse decorrer dessa semana, esse artesanato aqui. Espero que vocês gostem. Eu achei muito legal e eu vou passar, ó, olha que legal, gente. Estão vendo que legal? Ó, nós vamos fazer esse aqui para ficar assim. Só não vou usar a divisão que está aqui, porque as caixas de leite que eu tenho é daquelas menores, mas vocês podem utilizar qual vocês tiverem. Olha aqui com a professora. Esses dois aqui atrás são os rolinhos de papel higiênico. Estão vendo? Ó, vou mostrar aqui com a pontinha do meu, ó, rolinho de papel higiênico, rolinho de papel higiênico. Esse é o rolo do papel toalha e aqui duas caixinhas de leite. Não tem papel toalha? Não tem problema. Isso aqui não precisa ficar exatamente assim. Nós que vamos ver como que vai ficar o nosso trabalho. Nós que vamos criar. Aqui é uma apresentação do que a gente vai fazer. Mas quem vai criar somos nós. Então, nessa primeira aula, a professora vai apenas mostrar o que a gente vai precisar para a próxima aula. Ok? Ó, eu já separei duas caixas de leite, embora depois nós vamos cortar onde a gente achar que vai ficar melhor. Eu peguei três rolinhos de papel higiênico. Viu? Eu não tenho rolo de papel toalha, então eu vou usar o meu papel higiênico e depois eu vou usar a minha criatividade junto com vocês. Eu tinha dois retalhos de fita, peguei também, caso eu possa usar. Uma base, eu usei para colocar, para fazer de base, esse pedaço de papelão. Pode ser também uma tampa de caixa de sapato ou a tampa de pizza corta, é um retângulo, né? Um retângulo. Eu tenho esse pedaço de tecido que eu vou recortar do tamanho depois que eu cortar a caixa junto com vocês. E tenho esse aqui de coração também que é um retalhinho. É o que eu vou usar. Eu vou fazer no tom rosa porque é o que eu tenho em casa. E esse pedacinho aqui desse tecido aqui eu vou usar na base, certo? Eu, pessoal, tenho esses tecidos aqui. Ah, eu tenho um pedacinho também desse outro aqui, que é feltro, para eu colocar aqui embaixo. Gente, vocês não precisam ter tudo isso em casa. Eu sei que não tem. Vocês podem substituir. Pode deixar a parte de baixo mesmo, pode cortar uma sulfite de outra cor e colar aqui. Pode, sabe aquela camiseta velha que não vai usar mais? Pode recortar ela para encapar. Sabe aquele tecido que não vai mais usar? As coisas vão ficando velha, mas tem um pedacinho que está bom. Pode usar, gente. Pode encapar até com papel, tá? A criatividade é de vocês. Eu vou usar o tecido porque eu acredito que todo mundo em casa tem um tecidinho. Como eu disse, pode ser de uma camiseta velha, de uma roupa que ficou mais velha que não vai usar mais. Tudo dá para a gente usar. Um pedaço de renda, sabe quando você vem lá no cantinho de uma blusa que não vai usar mais? Pode pegar a fita. A fita, às vezes, a gente ganha num papel de presente, amarradinha. Às vezes, a gente guarda e dá para utilizar também. Então, pessoal, esse eu falei que é um porta-caneta. Dá para colocar caneta, tesoura e tal. Acho que vai ficar bem legal. Mas vocês podem estar usando e colocando o que vocês quiserem. As meninas podem dar para pôr maquiagem, dá para pôr absorvente aqui na caixinha, dá para pôr pincel de ouro, lápis de ouro, dá para pôr o que quiser. E os meninos podem estar colocando também lápis, canetinha, escova, o que achar que é legal, tá bom? Então, pessoal, esse material nós vamos necessitar para a próxima aula. Não é muita coisa, né? É poucas coisas, mas eu gostaria que vocês procurassem na casinha de vocês, organizassem e deixassem pronto para a próxima aula. Porque na próxima aula, mão a artesanato, né? Mão na cola, mão na tinta, mão no tecido. E hoje foi uma aula mais explicativa, porque para a gente desenvolver, a gente tem que explicar. Então, foi maravilhoso encontrar vocês hoje e um abraço, ok? Até a próxima aula, espero vocês!